Salve, galera do bem! Sou eu aqui de novo, Gisele Silva Almin, nesse nosso papo aqui no dia a dia. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena reflexão que me ocorreu com tudo o que aconteceu nessa semana por conta desse problema relacionado a essa convocação que o Bolsonaro fez dos embaixadores para atacar o processo eleitoral brasileiro. Eu confesso que eu não esperava toda essa reação das embaixadas, especialmente da embaixada americana declarando apoio e confiança na lisura do processo eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas. Tampouco esperava a reação do Poder Judiciário pelo Tribunal Superior Eleitoral defendendo a lisura das urnas eletrônicas. Gente, eu particularmente não acredito na possibilidade de um golpe de Estado por parte do Bolsonaro, seja por parte do Exército, até porque esse pessoal do Exército que apoia esse tipo de fala golpista, eles são minoria no país e o que tem e apoiando já está pulando fora do barco porque está vendo que o caldo está engrossando. Mas a minha preocupação particular é sobre a imagem do Brasil no exterior, principalmente o reflexo disso aqui na nossa sociedade, na nossa economia. Fato é, pessoal, que esse tipo de fala, partindo do presidente da República, enfraquece a imagem do Brasil no exterior. E uma vez que passa essa imagem de instituições frágeis, de um governante com falas golpistas, nós que somos muito dependentes do capital estrangeiro para investimentos, acabamos tendo a nossa crise econômica um pouco mais abalada, porque que investidor vai querer vir fazer qualquer investimento no Brasil se o país está com essa imagem tão debilitada? E o pior de tudo é uma certa apatia de nossa sociedade, né? Nós permitimos que o nosso governante solape as nossas legislações à torta direito, que é o que vem sendo feito desde que tomou posse em 2018. O resultado da nossa missão pode gerar um problema muito sério, porque se nós permitimos que a legislação seja descumprida num caso como esse, quem me garante que daqui a pouco não vai ter instituições policiais, por exemplo, invadindo a casa de pessoas que emitam opiniões pela internet que sejam contrárias ao que o governo gostaria? Essa é a minha reflexão de hoje. Nós fomos gradativamente sendo omissos e aceitando que o nosso presidente da República falasse as frases mais absurdas e, enquanto isso, muita gente gritava que ele estava mitando. E de mito em mito, ele foi solapando nossa legislação, nosso estado de direito, e aí eu te pergunto, até onde vai isso? É isso, pessoal. Essa é uma pequena reflexão nesse dia sobre limites, que é algo que nós brasileiros, nossos governantes, nós, enquanto sociedade, precisamos muito aprender ainda. Até!